E aí pessoal, estamos no Adopt Me Eu tô aqui na minha lancha, né? Nunca usei ela Vou usar agora E vou, sabe pra onde? Eu vou fazer Nossa, me esqueci o nome daquele pet O pet O dragão verde Vou fazer ele neon Nossa, eu consegui tantos pets Eu tinha gastado Opa 65 mil bucks 65k, né? De bucks E 87 ovos Parece que foi 87 ovos Só consegui Desses 87 ovos Só consegui 4 lendárias De 87 ovos Vou mostrar aqui Deixa eu ver Eu até deixei eles aqui, ó Consegui 3 fênix Consegui Esse chifre aqui Dourado Falta ainda colocar poções nele Consegui 3 fênix Pronto, assim De lendárias Só foram 4 As 3 fênix E o chifre dourado Aí consegui Essa hidra 8 hidras Opa Pessoal Eu voltei Tava dando um bug Aí eu tive que sair do jogo E entrei de novo Como eu tava falando Aí eu tava Eu tô Eu condi 87 ovos Eu consegui 4 Um dario O chifre dourado E a fênix Consegui Deixa eu ver 8 hidra 8 hidra Consegui Deixa eu ver 14 Desse pé aqui Como é o nome dele O Iver O Iver Consegui 12 Não, 14 Consegui 14 desse Só falta mais 2 Para eu fazer ele mega Consegui 8 7 na verdade Da Sereia aí Sereia cavalo Bora dizer isso Consegui 7 Aqui Eu também Já tô com 16 18 18 Sarcoete Esse daqui é o meu bruto Já dá pra fazer também Um mega Deixa eu ver 16 E consegui 16 É 16 Deixa eu ver o nome dele Warpest 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 Eita Danada Dá pra fazer um mega Também É Dá pra fazer um mega Tem 16 Certinho E Cadê 8 E aqui 15 E eu consegui 15 Kirin Só falta um Pra fazer também Um mega Mas o pet Que eu vou fazer Hoje Neon É esse aqui Ó O Inverso E Falta só dois Pra mega Só falta dois Pra mega O negócio é cuidar Né Tem que cuidar Poxa Fazer assim mesmo Cuidar pra poder Aproveitar que tá Duas vezes mais Rápido, né Envelhecimento Dos pets Além do mais A gente ganha já Em dobro Books, né Em dobro Olha aí Que coisa mais linda Nossa Quando ele tiver Já todo Prontinho Cuidado Coloca poção Neles Aproveitar que também Tá Pra isso Não Aproveitar que As poções Estão mais baratas Nossa Que lindo Cadê Que lindo Esse pet É o meu preferido Eu sempre disse Quando eu vi Ele Esse é o meu preferido E eu tive a sorte De Já consegui Já consegui 14 dele Eu tive a sorte Com 87 ovos Consegui 14 dele Eu tive sorte Ele é o meu preferido Imagina Esse pet Mega Como vai ficar Já tá lindo Imagina Mega Nossa Aí Lindo demais Então pessoal Mostrou os Os pets Que eu abri E eu vou Juntar mais Pra comprar Mais outra Remessa de ovos Pra conseguir Mais lendário Eu tô querendo Uma fênix Também Mais ovos Pra ver Eu pegar Mais os dois Que tá faltando Dele Né E Fazer o Mega Enquanto isso Vou focar Em deixar O resto Adulto Pra depois Ver Aproveitar Que tá mais rápido Né De cuidar Então pessoal O vídeo Foi esse Fui Tchau Tchau